Maria é a tia da menina que acompanha ela no hospital. Isso porque a Vanessa está há pelo menos um mês internada, sendo 10 dias só neste hospital de Parnamirim. A menina precisou ser socorrida às pressas após apresentar bastante sangramento, vômitos e dores fortes que não passam nem com as medicações mais fortes. Ela está tomando tramal, que é uma medicação muito forte, ela está tomando morfina, ela está tomando duas ampulas de dipirona, diminuir o tempo, está tomando vários antibióticos, bota um antibiótico, não dá jeito, bota outro, bota outro. Todo dia faz o exame de sangue, ela não tem veia mais, a veia dela secou, estão fazendo os exames nas artérias dela, que é gravíssimo, que dá choque. A bichinha está sofrendo muito, tem dia que ela é furada 10 vezes. O sofrimento da Vanessa começou há 9 anos, quando a jovem descobriu que tem a doença de Crohn, uma condição crônica, sem cura, que atinge o intestino grosso. O tratamento para ela consiste no uso de uma ampola, do medicamento estelava de 90 ml, a cada dois meses. Mas desde o ano passado, Vanessa está sem usar. Em novembro, ela não tomou mais, e de lá para cá veio controlando, aí a doença se manifestou mais, e está com um mês que ela está internada, só que estava no interior. Ela passava dois, três dias internada lá no interior, melhorava e ia para casa. Passava um dia internada e voltava para casa. Só que da última vez que ela foi, que está com 10 dias hoje, ela já estava internada lá, ficou três dias lá, e nós viemos para cá com urgência. Quando chegou aqui, ela foi operada de urgência. A tia de Vanessa conta que o tratamento vinha sendo feito graças a uma ação judicial, que obriga o Estado a arcar com a medicação, e que não sabe o motivo do fornecimento ter sido interrompido em novembro do ano passado. A família, humilde, recorre à justiça, mas enquanto isso, faz o apelo em busca de ajuda para manter a jovem viva. As pessoas estão ajudando com o PIX, fazendo doação, para ver se a gente compra pelo menos uma ampola. Ela, graças a Deus, está sendo bom, falta muito ainda, porque é 30 mil, uma ampola, mas ela não precisa de uma. É contínua, o resto da vida dela. Então, o governo que tem que pagar para liberar essas medicações para ela, para liberar essas ampolas. Mas não é uma que ele tem que liberar, é várias que ele tem que liberar. É para a vida dela, a gente quer ver ela viva, então a gente depende disso, porque ela pode ir a óbito a qualquer momento. Pode dar uma infecção generalizada, pode dar uma hemorragia interna, tudo pode acontecer. Pode perfurar o intestino dela, tudo pode acontecer, então só depende dessa medicação. Que luta, né gente? Para fazer com que o SUS, que é tão bonito no papel, que atende todo mundo no papel, que resolve tudo no papel, possa chegar na prática para a Vanessa. Isso é um dos exemplos. A gente foi ouvir a Secretaria de Saúde Pública, que em nota disse que a Unicat está em contato com a família para fornecer esse medicamento o mais rápido possível. Foi apenas essa explicação. Mas não vamos esperar por ele, não. Você pode fazer alguma coisa, pode doar, pode ajudar. Eu sei que 30 mil reais, se fosse para uma pessoa...